Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, mais uma semana se iniciando, vou gravar pra vocês a minha alimentação. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, tá bom? O seu comentário, assista o vídeo até o final. É isso, meus amores! Eu vou gravar pra vocês... Ou eu vou mostrar pra vocês como está a minha barriga atualmente, que sempre eu faço isso. Eu já tô achando total diferença, sabe? Eu fiz bastante diferença. Mas é isso aí. Eu vou gravar pra vocês. Então, deixa eu tirar aqui. Olha só, gente, como eu estou assim com a roupa. Olha, se eu usar com o short pra cima, quando eu for sair, eu uso assim, né? Olha só. Fica bem bom, fica bem magrinho, ó. Não parece aquelas... Como que fala isso aqui? Ah, esqueci o nome, essa gordurinha aqui embaixo. Ó. A barriga. Essa gordurinha aqui. Eu também, gente, tenho bastante gordura aqui, ó. Claro que já diminuiu muito. Eu era, tipo assim, mais gorda, sabe? Mas ainda é bem redonda. Tenho que diminuir isso aqui ainda, ó. Mas já fez muita diferença, hein? Ó, de lado. Aqui as costas. Barriga, gente, demora mais pra dar resultado, né? Demora bem, bem, bem. Pra dar resultado. Mas olha só. Eu tava bem... Melhor. E não tem muita coisa, né? Ó, os braços, meu, eu acho que não... Bom, não sei se emagrece mais. É... Flacidez. Vou... Peraí. Vou cortar um pouquinho aqui, meio resumidamente pra vocês, tá? Ó, flacidez. Assim que eu vi onde que eu fiquei, foi no braço. Por quê? Meu braço era bem forte. Então, como eu tava falando pra vocês, meu braço era bem, bem gordinho mesmo. Olha só. Ficou, ó, um pouco flácido. Tá vendo? Ó, ficou um pouco flácido o braço. Só também. Assim. Né? E no meu braço, o dia que a nutricionista foi pegar, assim, pra ver a gordura, ele já tava bom. A gordura mesmo que ela falou que onde eu tenho é na barriga e nas costas. Realmente, as costas é bem larga, assim. Então... É isso. Atualmente, meu corpo tá assim. Já tá bem mais melhor, né, gente? Mas ainda dá pra melhorar bastante. Não tá assim... Não tô satisfeita ainda, né? Dá pra melhorar bastante ainda. Eu vou fazer leite. Como são duas colheres, né, da grande, eu vou usar quatro aqui, né? Aí eu adoço com adoçante. Fica bem gostoso o leite. Ó, aqui é mamão. É uma fatia pequena. Aí eu vou colocar mel. Eu acho tão gostoso. Ela falou assim que pra mim... Porque a gente tem fruta, assim... Acho que em todas as refeições. E... Ela falou que pelo menos em duas é pra mim comer mel com granola. Então, é... O meu café da manhã vai ser esse leite, né? É... Duas bolachas, que é do grupo do pão. A manteiga da gordura. A fruta. Eu coloquei mel. Granola. Esse vai ser o cafezinho de hoje. Hora do almoço. Agora são... 11h52. 50 gramas de feijão. 30 gramas de arroz. Tomate. Tem mais ali. Coloquei um pouquinho só. E 50 gramas de carne. Ah, tava esquecendo aqui, gente, do chuchu. 100 gramas de chuchu. Chuchu. Agora já são 3 horas da tarde. Parei meu serviço pra tomar um café. Eu nem sei se vai dar tempo de eu fazer exercício, gente. Desde meio dia até agora 3 horas. Não acabei meu serviço ainda. Então, eu tive que parar, né? Porque eu tenho um horário de tomar café. Aí, 5h15 ou 5h30, não sei. Tem uma vitamina pra tomar. Então, só fica tudo desregulado. Então, tem que tentar seguir o horário o mais certo possível. Então, agora são, ó, 3h09. Vou lá preparar o café e vou gravar tudinho pra vocês. Ó, então eu vou preparar aqui o café da tarde. Uma porção do grupo do leite. Então, eu vou comer o queijo. Da fruta hoje vai ser o amendoim, ó. Eu já tomo um bom tanto e deixo assim, ó. Aí é só pegar pra comer. Faz tempinho que eu não como. Então, eu vou preparar. Então, uma porção do grupo de leite, que vai ser o queijo, é 20 gramas. É bem pouquinha coisa. Eu acho que assim já dá. É bem pouquinho. Ah, deu uma... É 21 gramas, gente. Ó, o queijo. O amendoim tá no grupo da fruta, né? Então, são 30 gramas. É uma porção. Amendoim tem que dar bastante. Ainda bem, eu gosto. Ó, 21. Aí, 30 gramas. Então, já foi o grupo do leite, da fruta. Agora, a falta do grupo do pão e a gordura. Que eu vou passar a manteiga mesmo. Aí, eu vou ver se eu vou comer pão. Deixa eu ver o pão. Quanto que é? É meia, ó. Meia porção do pão. Ó. Aí, tem tudo isso daqui. Como que nem quatro unidades, aqui é uma porção. Então, teria que ser duas bolachas. Um pão de forma. Duas fatias, né? Então, teria que ser uma fatia aqui. Eu acho que eu comi uma fatia de pão mesmo. Com manteiga. Então, meu café da tarde ficou assim. Queijo, amendoim, pão com manteiga. Uma fatia, né? Esse vai ser o café. Agora, eu vou preparar a vitamina. Vou fazer de maçã, ó. Com a maçã. Com 200 ml de leite. E aí, eu vou usar pra adoçar. Normalmente, eu uso adoçante, né? Eu vou usar esse açúcar mascavo aqui. Eu acho que o adoçante adoça melhor do que esses açúcares. Mas vitamina eu nunca experimentei. Vamos ver como vai ficar, né? Uma colherzinha dessa. Aí, na vitamina pode colocar a chia também, se quiser. Minha vitamina ficou pronta. Olha só. Boa noite. Eu vou preparar a janta. Hoje, eu vou comer ovo. Aí, gente, eu faço ovo na frigideira antiaderente. E eu faço assim pra ele... Normalmente, ele não quebra. Mas, às vezes, acontece. Eu coloco a frigideira, espero ela dar uma esquentada e coloco o ovo. Aí, coloco sal, enfim, que eu quero colocar ali. E aí, eu espero. Quando der pra ver que ele tá mais firminho, sabe? Pra eu não poder virar. Não pode virar enquanto ele estiver mole. Senão, ele quebra mesmo. E aí, depois que ele tá bom, eu ralo a mussarela e viro. Assim, na panela, né? E ele fica tostadinho o queijo. Nossa, fica uma maravilha. Até mais fácil, assim, de comer ovo. Então, é isso. Eu vou comer arroz, que vai ser 15 gramas. Acho que 50 gramas de feijão. E aí, eu vou fazer salada de beterraba e salada de tomate. É isso aí que vai ser a minha janta. Então, gente, ó. Vou jantar, feijão, um pouquinho de arroz, salada de beterraba com cebola, tomate e dois ovos. E aí, eu coloquei o queijo por cima, ó. Nossa, fica muito bom. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Que eu respondo vocês. Não esquece de deixar o seu like, se você ainda não deixou. E é isso, né, gente? É, até amanhã. Amanhã eu vim gravar de novo pra vocês a minha alimentação. Então, é isso. Um beijão e tchau. 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 Tchau.